Boa noite a todos que nos acompanham nesta sessão ordinária. Cumprimento a mesa, a diretora na pessoa do nosso presidente, professor Manuel Carlinhos do Bel, e nossa vice-presidenta, Maria do Lesuí. Cumprimentamos aos nossos amigos vereadores, aqui empenhados nessa função legislativa. Cumprimentamos de maneira muito especial aos nossos amigos da galeria, que se fazem presente nesta noite, em especial ao sargento Edivaldo Santos, que está aqui na nossa cidade, ama esta cidade, ama a sua família, ama os amigos, ao irmão do nosso querido presidente, o nosso amigo Natinho, ao Gabriel Biel, filho do meu compadre Cravilho, e a todos que nos assistem, nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar meu discurso agradecendo e parabenizando aos times do torneio Humberto Carlos de Souza, pela Adão, pela magnífica participação de todos os times, cada um doou de si o que podia e o que não podia para participar de maneira competitiva e brilhante. E todas as equipes estão de parabéns. Assim como está de parabéns ao nosso amigo Bebeto Coelho, por ter cedido aquele ambiente, o seu irmão Lauro Júnior, sempre muito simpático com todos os desportistas. Queremos parabenizar aqui, de modo especial, o honro ao mérito ao campeão Petrocan, em nome do Chiquinho Vieira, Bebeto Moana, ex-prefeito Donato Pessoa, professor Roberto, Bebeto Moana, nosso amigo muito jartilheiro, por várias e várias edições desse torneio. Queremos parabenizar a todos do Petrocan. Receba nossos parabéns, nossos aplausos, todas as equipes também que participaram, o Arsenal, com quem eu estive, parabenizando também a equipe do Barcelona. Todos vocês estão de parabéns por terem abrilhantado aquele torneio. A mídia também, nosso amigo Silvio Ramon, Jota Orlando, a todos que ali estiveram. E, claro, ao povo. Estivemos lá no meio do povo, de maneira simpática, recebido por todos, a classe política lá estava, tirando fotos de maneira amigável, as amizades prevalecem, nós sabemos disso. E todos estão de parabéns. Mas também, senhor presidente, gostaríamos aqui, de, como sempre, a convite da população, dos moradores, de trazer para essa tribuna temáticas de interesse social. Nós gostaríamos de reivindicar, lembrar do Executivo, da Secretaria de Infraestrutura. Cadê a nossa Secretaria de Infraestrutura do município? Olha, as chuvas já cessaram, pessoal. Já dá para fazer o trabalho básico, pelo menos o trabalho básico. Estive ali na Vila 70, realmente ali. Amigos, não se tem quase nem o que se falar. As ruas realmente, a gente, irreconhecível. Ambulância, às vezes, precisa tentar ir buscar um doente, como aconteceu, alguém me relatou, e a ambulância não pode ir até a casa, por via, por conta dos buracos, crateras que ali existiam. Então, aqui é o representante legítimo do povo, trazendo a voz do povo para cá. Se o vereador não reivindicar, não buscar, fica muito mais difícil, sabemos disso. Nós estamos aqui legalmente representando a população, representando o povo. Então, fica aqui o nosso apelo ao secretário de Infraestrutura, ao prefeito, que sensibilize com o povo, percorra as ruas da nossa cidade, os bairros, e veja a problemática que lá temos, encontramos. Então, a Vila 70 precisa, de maneira urgente, de melhoria naquelas ruas, o pissarramento, melhoria na pissarra, assim como o bairro Anjo da Guarda, aquela rua ali do Carlos Jorge, o destino 2, lá, depois do engenho do retino, também estive lá, convite da população, sempre a convite da população. Não é o vereador querendo fazer politicagem, não é politicagem, é política, e política séria, política social. O professor Osmael está lá, para ver de perto e vir para cá, cobrar as melhorias. Então, fica a infraestrutura, devendo mais uma vez, porque realmente os trabalhos não começaram a ser feitos. Estamos falando de emissarramento, nem de asfalto, massa asfáltica. Faça pelo menos isso. Vários bairros da nossa cidade, bairro Anjo da Guarda, São Sebastião. Também gostaria de falar a questão, estamos chegando às festas juninas, e as pessoas estão sem apoio da Secretaria de Cultura, sem apoio do Poder Executivo, para poder ter uma contrapartida, uma colaboração, uma ajuda do poder público, que fez um juramento, quando foi eleito prefeito aqui, jurou cuidar da saúde, cuidar da educação, da cultura, do esporte. E aí está da venda, a cultura, as pessoas procurando apoio, e não encontram. O Executivo tem que reparar, tem que dar uma olhada especial a essas pessoas. Gostaríamos aqui também de cobrar, de lembrar o plano de cargo e salário carreira, dos outros funcionários públicos, meu presidente, motoristas, técnicos, vários outros funcionários públicos, não têm essa seguridade, desenvolver carreira, o salário ir sendo atualizado a cada momento, a cada ano, e essas pessoas precisam ter seus direitos resguardados. Então, o que nós aprovemos aqui, sem ver ao Executivo, é esse plano dessas pessoas, motoristas, tantos outros profissionais do serviço público. Nós gostaríamos aqui também de chamar a atenção para a segurança pública do nosso município. Lamentamos aqui, infelizmente, o acontecido com a dona Dulce. Eu me solidarizo, em nome dessa Câmara, a toda a sua família, aos seus funcionários. Um triste caso que ali aconteceu. E a gente pede aqui medidas, ações que inibam aquele assunto ali. Gostaríamos também de pedir atenção do serviço de iluminação pública para alguns pontos da nossa cidade que estão totalmente às escuras. Então, são muitos problemas, amigo, mas não é politicagem. Somos eleitos para isso, nós temos que ir onde o problema está e vir para cá, para buscar a cura e a solução para estes problemas. Bem aqui, em frente à Escola Berta Bidala, tem uma situação triste lá, entendeu? Tipo um córrego, a rua ficou bem estourada e pedimos ao setor responsável que passe ali próximo à Escola Berta Bidala, crianças trafegando, caindo. Então, que eles dêem uma olhada lá também e solucione o problema. Então, nós estamos aqui para cumprir de maneira bem democrática, de maneira bem legítima mesmo aquilo que o cargo nos pede, aquilo que o cargo nos obriga. Gostaria, para encerrar aqui, senhor presidente, de agradecer de maneira especial a todos os bairros da minha cidade, a todas as famílias onde eu tenho adentrado, onde eu tenho sentado para conversar, para ouvir, para escutar a população. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela simpatia que vocês estão tendo com esse amigo professor e vereador Osmael. Para a geração, gostaria de agradecer a todos que Deus continue nos iluminando e nos abençoando, como sempre. Muito obrigado e boa noite.